E aí pessoal, tranquilo? Então, voltando ao nosso script places menu, que nós começamos no último vídeo, e eu deixei no ar a dúvida sobre o que fazer com aquele problema de... Eu vou mostrar aqui, a gente executar esse comando aqui, e sair, apertando o ESC lá, quando mostra o menu, e ele continuar executando o script, tá certo? Eu deixei isso no ar, propus que vocês encontrassem uma solução, e pusessem no comentário, se você ainda está afim do desafio, então é melhor não assistir esse vídeo, enquanto não encontrar uma solução, ou então quando realmente desistir, e não, beleza, não sei mesmo o que fazer, estou aprendendo, estou começando agora, então é melhor eu ver qual é a solução que ele deu lá no vídeo. A situação era essa aqui, eu já coloquei no atalho, estou usando o super shift espaço, aí eu cancelo aqui, e ele continua mostrando, inclusive dando o resultado errado ali. E no final ele ainda acaba abrindo a pasta no PCMAM FM. Certo? Esse era o problema. Então vamos começar aqui, resolvendo esse problema. Quem já assistiu outros vídeos da gente aí, sabe que isso aqui que eu estou fazendo, se chama teste, é o nome de um comando, é o comando teste, e ele é representado pelos colchetes, pode ser um colchete simples ou duplo. Como eu estou usando o bash, eu aproveito algumas funcionalidades a mais que existem nesse comando, nas versões atuais do bash. Então eu já deixo aqui normalmente os colchetes duplos. Vamos ver, vamos ver. Então o nosso objetivo é testar o que? Se esse caminho existe, se ele foi escolhido por mim na hora que abriu o menu. Certo? E então, no caso, o que está acontecendo é que quando eu cancelo, o caminho fica vazio, ele não tem um valor para me retornar. Então eu tenho que testar aqui se esse caminho está vazio ou não. No caso, a gente testa isso usando esse menos z. Menos z quem? Caminho. O que esse teste está fazendo? Ele está verificando se a variável caminho está zerada, vazia. É uma forma de decorar zero, letra z. Então é menos z, caminho. Esse teste aqui, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. E a gente filtra esse resultado através do conector lógico and, ou e, em português, e o conector lógico ou, que são essas duas barrinhas, or, em inglês. Muito bem. Nós já fizemos isso em outros vídeos lá no começo. Quem quiser pode dar uma revisada geral aí, que vocês vão encontrar mais explicações. Legal. O que eu quero se essa variável caminho estiver vazia? Eu quero sair do programa. Ou seja, eu cancelei, eu quero sair do programa, do script. Então, a gente vai dar o comando aqui, exit. E pode sair sem erro, porque o que eu quero é realmente sair. Eu cancelei a operação. E eu posso fazer a mesma coisa aqui. Só que não com caminho. No caso, eu estou testando se essa segunda variável existe e o nome dela é pasta. Então, menos z, pasta. Se for verdadeiro, ou seja, verdadeiro significa que a pasta está vazia. É isso que o teste está me dizendo. Eu uso o conector E e saio para sair. Ou seja, o programa inteiro vai ser interrompido nesse ponto, nesses dois pontos. Se eu cancelar aqui ou se eu cancelar aqui, nesse segundo comando. Vamos dar uma verificada como isso funciona, como isso está funcionando nesse ponto. Vamos ver aqui, super shift, espaço. Cancelei. Opa, parou completamente. Vamos cancelar em uma segunda etapa. Super shift, espaço, sei lá, do script. Vocês lembram que essa instalação é nova e apenas algumas pastas têm conteúdo. Aí está lá, dois scripts, cancelei de novo. Já está legal, já está ficando mais legal do que estava antes. Mas a gente pode melhorar ainda mais esse script. Porque não adianta fazer um vídeo só para mostrar isso. A gente tem que incrementar um pouquinho mais. Então, vamos começar incrementando, criando mais algumas variáveis aqui que podem ajudar a gente a fazer a manutenção desse script, por exemplo. A fazer personalizações. Por exemplo, aqui no comando do dmenu, eu estou usando fonte mônico 15. E eu estou usando isso duas vezes. Aqui e aqui. Se eu quiser alterar a fonte, eu tenho que mudar nesses dois pontos e às vezes eu posso me esquecer de um deles. Esse é um outro uso para as variáveis. A gente pode substituir as strings aqui por uma variável. Vamos chamar essa variável de fonte. Fonte. Certo? E aqui também. Olha só. Fonte. Certo? E aqui eu crio a variável. Fonte é igual a quê? Inicialmente, menos nada. Mônaco 15. Certo? Salvei. Super. Shift espaço. Está funcionando do mesmo jeito. A fonte ainda é a mesma. Deu tudo certo. Mas se eu quiser que seja a fonte, sei lá, mono space 15. Não sei se existe essa fonte com esse nome. Mas vamos ver. É, está ali. Fonte mono space 15. Se eu quiser que seja... Eu acho que uma outra fonte que tem aqui é inconsolata. Não sei se é com L ou com 2. Ou um T ou 2. Ou um L ou 2. Vamos lá. É, deu certinho. Uma fonte que eu uso nos meus ambientes aqui é a Mello. Por isso que eu me confundi no começo. Está lá. Essa aqui é a fonte Mello. Tranquilo? Aqui ficou fácil. Vamos incrementar um pouquinho mais. Olha só o que acontece. Está vendo que aqui o primeiro lugar é vazio? E quando eu clico nele, é a mesma coisa que eu cancelar a operação. Clico não. Teclo. Estou com esse clico na cabeça. De novo, aqui está vazio. Downscape significa vazio. A variável caminho vai ficar vazia. Aqui, nesse espaço, é a mesma coisa. Mas eu posso aproveitar que ele está ali para fazer um aprimoramento desse script. Eu posso pedir para abrir nesse ponto. E, inclusive, pode se tornar a minha forma padrão de abrir o gerenciador de arquivos. Olha só. Vamos criar aqui uma outra variável. Mensagem. MSG para ficar curtinho. E essa mensagem vai ser Abrir aqui. Agora, para eu poder usar essa mensagem, eu vou ter que utilizar, depois disso tudo aqui, eu vou ter que utilizar um outro comandinho do Shell chamado SED, que é um editor de stream. O nome dele, oficialmente, é exatamente esse. Stream Editor. Basicamente, ele é um editor interativo que funciona a partir de comandos e tudo mais. E ele é ótimo para fazer substituição de texto. E ele faz isso utilizando uma coisa que a gente chama de expressões regulares. O comando SED, entre aspas, porque a gente vai trabalhar com strings que têm espaços e vai usar variáveis aqui dentro, então é obrigatório colocar entre aspas. Vamos colocar S de substituição e aqui tem essas barrinhas, está certo? O que tiver, o que eu colocar aqui nesse espaço entre essas primeiras duas barras vai ser substituído pelo que estiver no segundo par de barras. Então, o que estiver aqui vai ser substituído por aqui. Eu tenho um artigo lá no blog sobre justamente as expressões regulares. e lá vocês vão ver que uma linha vazia basicamente é uma linha que tem início e fim no mesmo lugar. E na expressão regular a gente representa o início da linha com o circunflexo e o fim da linha com o cifrão. Então, isso aqui significa basicamente o quê? Uma linha que começa e termina, ou seja, ela está vazia, não tem nada entre o começo e o fim da linha. e é exatamente o que a gente vê aqui nesse ponto. Ela está vazia. Certo? Então, se, já que a gente cortou a parte do home, etc., se aquela linha lá, se ele encontrar uma linha vazia, eu quero que ele coloque quem? A mensagem que eu criei. Está lá, MSG. Aqui, abrir aqui é o que eu quero que apareça nessa parte aqui do script. E vamos verificar se isso funcionou. Salvei, super shift espaço, está lá. Agora, eu não tenho mais um espaço vazio ali. Eu tenho um abrir aqui. Só que isso vai exigir um tratamento, porque se eu clicar em abrir aqui, o caminho virou abrir aqui e no final não vai ter como abrir aqui em lugar nenhum. vamos tratar isso da seguinte forma. Vamos criar mais um teste aqui, porque hoje a gente está falando de testes. A gente podia fazer o if, por exemplo, fazer algumas declarações aqui, como um if para desviar o fluxo. Mas o assunto de hoje são os testes e eu vou fazer um outro teste. Quando eu quero comparar duas strings, eu uso o operador igual. se fosse numérico, eu usaria é que, só para vocês saberem. Que é equal também, só que é para comparação numérica. Então, vou colocar aqui entre aspas o caminho e vou ver se esse caminho corresponde à mensagem. E eu vou colocar também entre aspas, deixa eu só colocar primeiro, por que eu estou colocando entre aspas? No shell, se o conteúdo de uma, como o nosso caso aqui, se o conteúdo do texto contém espaços, tabulações, se eu não me engano, também, ele vai tratar isso como vários valores. Então, para garantir que tudo isso seja considerado uma coisa só, um bloco só, uma string só, a gente coloca entre aspas. Então, aqui eu estou testando se o resultado desse meu comando aqui, o conteúdo da variável caminho, ele é aquele abrir aqui que nós vimos agora há pouco, que corresponde a quem? Ao texto que está nessa mensagem. Se eu escrever qualquer outra coisa ali na mensagem, ele vai mostrar para mim da mesma forma. Vou escrever aqui, como banana. Deixa eu ver se já dá para fazer sem dar erro. Mas está lá, banana, certo? Muito bem. não é banana que eu quero, eu quero abrir aqui, ou seja, na home, no início da minha busca pelas pastas. Então, se for igual, o que eu quero que ele faça? Um caso positivo, ou seja, caso true, verdadeiro, eu quero que ele abra a pasta home. Então, basicamente, seria isso aqui. xdg open home. Certo? Mas vocês vão ver que vai dar um probleminha. Abrir aqui, abriu. Mas olha lá, ele continua executando ali em cima. E com o nome ali, abrir aqui. O prompt virou abrir aqui, porque esse é o caminho. Então, na verdade, eu tenho que sair logo após fazer esse teste. e executar o PCMAMFM. Deixa eu fechar. Cancelei primeiro. Fechei. Vamos fazer isso de um jeito melhor. Uma outra coisa que dá para fazer nos scripts da gente é criar funções. E eu vou criar uma função justamente para abrir arquivos. Então, abrir aqui, abrir pasta, por exemplo, ficaria legal. Certo? E assim a gente diz que é uma função e não uma variável. E a gente ainda determina o que vai acontecer dentro desses... Essas aqui já são colchetes, parênteses, colchetes... Eu esqueci o nome desses, o curly brace aí. Como é que é em português? Chaves. Essas são chaves. Agora lembrei. Entre essas chaves. E aqui dentro a gente vai dar o comando xdg open de quem? De quem entrar como parâmetro dessa função. Certo? Ou argumento. Então, um, o que eu escrevi aqui depois, vocês vão ver o uso, depois eu explico isso. Então, eu quero que ele abra o caminho e eu quero que ele encerre o script. Certo? Isso é o que essa funçãozinha vai fazer. Eu tenho que colocar ponto e vírgula depois do último comando também, porque, para ele entender que tem uma quebra de linha para depois chegar a essa outra chave. Está certo? Então, é assim que a gente cria uma função. Ok? Então, aqui, em vez de abrir com o xdgopenhome, eu vou usar abrir pasta home. Certo? Mas eu também não estou gostando disso. Por quê? E se eu quiser começar a busca em outra pasta qualquer? Eu não vou deixar que seja a... que isso fique engessado. Então, eu vou criar uma outra variável aqui chamada início. Onde é o início da busca? E o início da busca para a gente vai ser home. Certo? Então, aqui, eu tenho essas três variáveis que eu criei. Agora, eu criei uma para o início da busca. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto, eu não quero que ele busque na home, eu quero que ele busque no início. Certo? A mesma coisa aqui, onde está a home, eu vou trocar por início. E esse início contém o quê? Uma string, um texto, com o caminho todo da home. Ou seja, barra home, barra usuário. É esse o conteúdo aqui dentro. Muito bem. Já troquei lá, início, caminho e apenas início. Então, aqui é abrir pasta, início, porque é a primeira parte do comando, do script, que é onde eu escolho uma pasta a partir do início da busca, que no nosso caso é home, mas poderia ser outra pasta qualquer. Está legal? E eu só vou colocar entre aspas por garantia, vai que tem algum nome de arquivo com espaços. Então, daria problema. Certo? Muito bem. Vamos testar isso. Salvei. Super shift espaço. Abrir aqui. Pronto. Abriu na minha pasta home e encerrou o script. Funcionou perfeitamente. Agora, eu só preciso replicar esses mesmos conceitos no segundo comando, que é onde eu escolhi, onde eu vou escolher a pasta a partir desse início. aqui, já não vai ser mais esse esquema, porque pode não ser a home. Então, eu vou colocar início barra caminho. Porque vai que não é a home. Certo? Além do que, a gente pode ter problemas usando essa notação do til dentro do script. Muito bem. E eu vou fazer a mesma coisa, porque também na segunda etapa, deixa eu salvar aqui, mostrar, escolhi a pasta do scripts. Está vendo que agora está me dando onde eu estou o caminho completo. Home. WXP do scripts. Eu poderia usar um outro sede para substituir essa parte aqui por um tilzinho. Mas, como eu disse, pode não ser o início da busca. Certo? E aqui, eu também tenho o espaço vazio. Então, eu vou usar a mesma ideia de substituir o espaço vazio pela mensagem. e a mensagem já está definida, que é abrir aqui. Certo? Então, é basicamente o mesmo comando sede que a gente vai fazer. Então, abrir aqui mais um pipe. E isso não é bom na prática, ficar abrindo pipe atrás de pipe. Mas, como eu falei, todo mundo usa e tem uma razão para a gente fazer isso aqui, porque a gente está apresentando os comandos como prioridade, não a otimização do script. Depois, a gente pode ver se é possível inclusive estudar as sugestões que vocês tenham para tornar esse script mais eficiente. Então, está lá. Início da linha, direto para o fim da linha. Então, isso aqui é uma linha vazia. Então, no caso de linha vazia, eu quero que ele exiba a minha mensagem. Ok? Exatamente como está aqui nesse primeiro comando. Salvando. Vamos testar. Do script. Beleza, se eu der um enter agora, ele deveria abrir a pasta do script. Mas, ele não vai abrir nada porque eu não fiz essa segunda parte aqui do nosso segundo teste. Eu só fiz o teste de espaço vazio. Ok? Então, agora, a gente vai trabalhar ele. Se a pasta estiver vazia, sai. Isso a gente já fez. Mas, daqui para baixo, a gente não precisa de mais nada disso. Vamos limpar com Ctrl K. Aqui no nano, é Ctrl K para limpar a linha, para deletar a linha. Na verdade, ele está copiando, recortando o conteúdo da linha. Depois, você pode usar o Ctrl U para colar novamente. várias vezes que eu fiz, Ctrl K certo? Ele cola tudo depois. Bom, o que a gente vai fazer? Aliás, eu vou usar o Ctrl K aqui. Ctrl K, Ctrl U e Ctrl U. Porque eu quero testar basicamente a mesma coisa, mas não mais com caminho, mas com o resultado da pasta. Se a pasta escolhida for a mensagem, ou seja, for abrir aqui, certo? Eu quero que ele abra a pasta. É a pasta início? Início? Não. É a pasta início barra caminho. Exatamente como está aqui no prompt. Início barra caminho. Porque esse é o texto que eu quero passar para o xdgopen. Mas e se não for? Aí eu vou ter que fazer o que? Abrir pasta. Aí vai ter que ser início barra caminho barra pasta. Porque aí eu tenho uma pasta selecionada. Certo? Vamos salvar e vamos testar. Super shift espaço que foi o que eu determinei. Essa primeira eu já testei. Eu vou direto no do script. Aí eu quero dentro desse monte de pasta que tem aqui, eu quero encontrar uma que tenha wallpapers. Então eu começo a digitar. Ah, está aqui. BoisTestSCE artwork wallpapers. Uou! Funcionou de primeira, tranquilo. E esse aqui então seria o nosso script já finalizado. E ele já está lá no GIST para vocês consultarem, copiarem, colocarem para funcionar na máquina de vocês, no ambiente de vocês, atribuírem um atalho qualquer a ele. Se vocês acharam interessante, é óbvio. E a gente vai poder fazer depois algumas outras mudanças aqui para estudar por exemplo como é que se faz para abrir arquivos. Porque esse seria o mesmo princípio para você abrir arquivos utilizando o DMenu. E a gente vai fazer isso também. Outra coisa que eu queria falar sobre esse script ainda, apesar dele ter ficado muito legal, eu entendo se vocês preferirem trabalhar de uma forma mais direta. Deixa eu sair dele aqui. Deixa eu sair dele. Vamos colocar outro menu aqui. Vamos fazer assim, outro menu, CHMOD, desculpe, mais X outro menu e Nano outro menu. Basicamente seria a mesma coisa, CRASHBANG USER BIM ENVY Opa, ENVY BASH que é o nosso HASHBANG e a gente poderia fazer como lá no começo. Eu não tenho mais aqui, então vou ter que digitar, mas é rapidinho. que seria alguma coisa assim, caminho igual a isso mesmo, entre aspas, para poder ficar despreocupado em relação aos espaços nos nomes de arquivos. O caminho vai ser igual a que? Find vamos colocar aqui home de novo, sem nada daqueles nossos não vou colocar max def, nenhuma daquelas nossas melhorias, a gente pode colocar simplesmente assim, diretão, type D, vamos passar isso para o D menu, menos L 15, só para, só vou colocar colocar aqui FN melo, pode ser melo, melo 16, por exemplo, sem prompt nenhum, mas se eu quiser, vou botar um prompt aqui, aqui, p, vou botar esse símbolo aqui como prompt, isso é só um símbolo, é só um texto, não tem problema nenhum, e pronto, só isso, isso aqui sem todos aqueles aprimoramentos que nós fizemos, tá, vamos salvar, e dessa vez a gente vai ter que abrir no terminal, então é CTRL X e ponto barra outro menu, tá lá, dessa forma aqui existe uma vantagem de trabalhar, porque eu posso começar a digitar simplesmente, eu não sei nem a pasta inicial, então eu sei que ela é uma pasta de wallpapers, ah lá, tá vendo, já mostrou um caminho, é bem mais rápido trabalhar dessa forma, tá, sei lá, eu tenho poucos arquivos aqui, poucas pastas aqui para a gente buscar, mas eu quero procurar, sei lá, scripts, ó, tem bastante, script, mas eu não quero um script qualquer, eu quero um XFCE script buster, já está aqui, XFCE scripts buster, tá vendo, mas tem várias deles aqui, e é uma forma mais rápida de você procurar, se você tivesse, por exemplo, pastas de mídia, seria mais rápido, tá, se eu quero encontrar, por exemplo, roboto, ó, eu tenho roboto, fonte, em todas essas pastas aqui, tá, e cancela, ele não abre nada, tá, porque a gente também não colocou para abrir, eu só queria mostrar a parte da busca, tá, deixa eu só colocar aqui, aí depois seria só XDG open caminho, vamos lá, sair de novo, ctrl S, ctrl X, abrindo aqui para a gente encerrar, wallpapers do XFCE, pronto, está lá, é bem mais rápido trabalhar dessa forma, se vocês preferirem, eu vou entender, a questão aqui é sempre essa, a gente coloca algumas, a gente dá uma incrementada nas funcionalidades, mas por efeito puramente didático, né, para vocês terem contato com esses comandos, com o uso do shell nos scripts, tá certo? Bom, gente, só um detalhe para a gente poder encerrar, é que eu no primeiro vídeo, por força do hábito, eu, em vez de falar XDG open, eu falei exo open, e o exo open, ele tem a mesma função, assim, basicamente, dá para fazer exatamente esse mesmo script com o exo, tá, mas o exo, ele é mais direcionado ao uso com arquivos e não com pastas, porque o XDG vai determinar realmente as aplicações, os diretórios e tudo mais, agora, o exo, ele trabalha direto com aquilo que a gente chama de arquivos mini, tá, que são as definições de quem abre o que, de que tipo de arquivo que é e quem que abre esse tipo de arquivo, tá bom? Então, desculpa esse engano aí no comecinho, mas o resultado daria certo, seria o mesmo no final, só que teria que fazer um pequeno malabarismo a mais para usar o XO open, tá, perdoem a nossa filha, não, a nossa falha e é isso aí, não se esqueçam de dar o like se vocês curtiram, se não curtiram, também dá um like aí só de raiva, compartilha com os amigos e inimigos e a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse scriptzinho, até lá. E aí E aí E aí